Simone Moreira Ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos O nome dele é Mateusito no bicho Respeita, bebê Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Simone Moreira Fazer um vídeo É mais te convencer Eu posso estar no ambiente errado Odeado Odeado de amigos Safado Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel Até na bagaceira E o chão E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado E se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu não fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando disse oi eu falo de você Nada que eu disser Vai te convencer Eu posso estar no ambiente errado Odeado de amigos Safado Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel Até na bagaceira Eu posso estar no ambiente errado Odeado de amigos Safado Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel Até na bagaceira Farás me querendo A noite inteira Que eu sou fiel Até na bagaceira Que eu sou fiel Até na bagaceira Até na bagaceira Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sempre intenção De traição Eu beijei no solteiro De aliança no bolso Ninguém me encontrou Eu me enrolei no rolo Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois De um ano e pouco Cê vem me buscar Só mando Tô indo Câncer de te beijar No Imbaí Estourado Carreta Carreta Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dos fugitivos Quero ver que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo De ninguém Quero ver que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo De ninguém Altas horas O meu telefone toca Já sei que é você Com aquela mesma história Toda vez que você bate em minha porta Já dá pra saber Vai fazer aquela proposta Noite de amor O que você nunca mais me engana Me esqueça Me tire da sua cabeça Não sou seu brinquedo de cama Que só na carícia me chama Esqueça Me livre dessa falsidade Só tá falando que me ama Pra satisfazer sua vontade Simone Morena Simone Morena Noite de amor O que você nunca mais me engana Me esqueça Me esqueça Me tire da sua cabeça Não sou seu brinquedo de cama Que só na carência me chama Que só na carência me chama Não sou seu brinquedo de cama Não sou seu brinquedo de cama Que só na carência me chamo Que só na carência me chama Simone Moreta Simone Moreta Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só Pagaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só Pagaço Eu tô na bagaceira Se inscreva no canal Dizem que sou louca, fora de controle Que você controla todos os meus sentidos Que me afastei de todos, que nem ligo pros amigos Dizem que sou louca, que meus movimentos Estão dirigidos pros teus pensamentos Que já não me importo com tudo que fazes Que acredito, te perdoo, sempre volto E que não mereço essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louca, porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos e te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca, porque tua pele é minha morada E junto a ti me sinto louca Por isso dizem que sou louca, porque com cedo os teus caprichos Porque a história de nós dois são suficientes para o meu termínio Prefiro me chamem de louca E que prossiga minha loucura Para sempre estar contigo Dizem que sou louca, fora de controle Que você controla todos os meus sentidos Que me afastei de todos, que nem ligo pros amigos E dizem que sou louca, que meus movimentos Estão dirigidos pros teus pensamentos Que já não me importo com tudo que fazes Que acredito, te perdoo, sempre volto E que não mereço essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louca, por isso dizem que sou louca Porque tua amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos e te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca, porque tua pele é minha morada E junto a ti me sinto outra Por isso dizem que sou louca, por isso dizem que sou louca Porque com cedo Deus caprichoso Porque a história de nós dois são suficientes para o meu delírio Prefiro me chamem de louca E que prossiga minha loucura para sempre estar contigo Me chamem de louca Me chamem de louca Hoje eu sinto tanto não ter você E nem o tempo fez eu te esquecer Pra que chorar se você não vem Não vem Perdi você Não tem te entender Ainda te amo Perdi você Não tem te entender Ainda te amo Perdi você Sem razão Sem querer Todo fim de tarde É sempre assim E uma saudade Vai nascendo em mim Eu já nem sei Mas por que te amei Eu te amei Perdi você Não tem te entender Ainda te amo Perdi você Não tem te entender Ainda te amo Perdi você Sem razão Sem querer BeAA Na, na, na Na, na, na Na, na, na Na, na, na Simone Morena Simone Morena Eu sonhei e esperei Seu amor E o meu coração se acostumou A sonhar com você E de repente eu te encontrei Eu firmo o seu olhar A paixão que eu sonhei pra mim Simone Morena Quando eu te vi Acreditei Que o amor Não era só um sonho meu Eu acordei E o mundo inteiro acendeu Não para de brilhar E o meu olhar Sobre o seu Eu encontrei Meu grande amor Pode chover O céu cair Que nada vai tirar o que eu guardei dentro de mim É só pensar em você O amor que guia os nossos corações Se o mundo te esconder Mudar de muros e prisões Te encontrarei Te encontrarei Meu grande amor E o amor E o chão cair E o chão cair Meu grande amor Meu grande amor Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso Só saber Quantas vezes Quantas vezes eu falei Eu falei Fale agora Fale agora Fale agora Eu preciso Só saber Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão O nome dele é Thiago no sax Chama! E o chão cedei O moral de Uibaí Estourado Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Música 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 Como é que vou jurar Dizer que não te amo E me enganar Sei que o meu coração Só quer te amar Não sei porquê Nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha Nosso amor pode durar para sempre Então porquê não voltar Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida eternamente Te sentir em minha vida eternamente Chegou, hein? Chegou o Amalove, Catita Eu vou gastar o meu dinheiro com as quegas no puteiro Eu vou gastar o meu dinheiro com as quegas no puteiro Só no DREA, só no DREA O uísque nas ideias Só no DREA, só no DREA Foi derramando gelo Só no DREA, só no DREA O uísque nas ideias Só no DREA, só no DREA E derramando gelo Eu vou beber, beber Foi lá no cabaré Eu vou beber E com as quegas no meu pé Ficou as quegas no meu pé Eu vou beber, beber Lá no cabaré Eu vou beber, beber Com as quegas no meu pé Só no DREA, só no DREA Só no DREA, só no DREA Só no DREA, só no DREA O uísque nas ideias Só no DREA, só no DREA E derramando gelo Chegou, hein? Chegou o Amalove, Catita Carreta, Jameson, Aguiar A maior da Bahia Eu vou gastar o meu dinheiro Com as quegas no coteiro Eu vou gastar o meu dinheiro Com as quegas no coteiro Só no DREA, só no DREA O uísque nas ideias Só no DREA, só no DREA Vou derramando gelo Só no DREA, só no DREA O uísque nas ideias Só no DREA, só no DREA E derramando gelo Eu vou beber, beber Voar no cabaré Eu vou beber, beber Com as quegas no... Eu vou beber, beber Vem lá no cabaré Eu vou beber, beber Com as quegas no meu pé Só no DREA, só no DREA O uísque nas ideias Só no DREA, só no DREA Vou derramando gelar Só no DREA, só no DREA O uísque nas ideias Só no DREA, só no DREA E derramando gelo Chegou, hein? Chegou o vamba Love, cadidas Meu dança é esse swing gostoso e diferente Te falei, mas você não me ouviu Quiser ver ela O vazio que você deixou em mim Maltratou meu coração Não ligou pra minha solidão Tinha que acampar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não me importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar-me Quando tudo começou Você era o homem que eu sempre sonhei Me enganei Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Simone Moreta Simone Moreta Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou o meu amor Não terá mais uma vez Por favor, não deixe me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com este amor Como jamais serei com você Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou o meu amor Não terá mais uma vez Por favor, não deixe me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com este amor Como jamais serei com você Com você Com você Com você